Agora, continuando o vídeo, tem a afirmação, se quiser me dizer mais exato, direto que se trata de alienar-se, ter sua essência fora de si, ter seu modo de desejar e de pensar moldado por um outro, afinal estamos num jogo de imitação. Aí vem uma pergunta, e antes desse processo de socialização, o que há? Um corpo libidinal polimorfo e inconsistente. Então, quando esse corpo se organiza numa unidade, numa imagem, chamamos isso de eu. Percebeu que no texto eu coloquei um isso com letra maiúscula, para fazer referência ao id, que é uma das traduções, é o isso. Então, nesse sentido, porque até quando você pega o Freud, ele fala que inicialmente era puro isso, e em contato com uma realidade, uma parte do isso vai se modificar, dando origem ao eu. Então, se trata desse processo. Então, esse corpo polimorfo inconsistente se estruturando, se fixando numa imagem, dando origem ao eu. Aí vem aqui, a estrutura paranoica é condição do início do processo de socialização. Um outro sempre muito próximo, mimético, em que me vejo, sou visto o tempo todo, que gera uma confusão narcísica, que faz com que toda a alteridade apareça próxima demais, invasiva demais. Então, imagine você, quando você está num relacionamento, que o tempo todo, no começo é uma delícia, você abre mão das suas coisas para ficar com a pessoa, a pessoa abre mão das coisas dela para ficar com você. Mas imagine aquela fase, assim, que você acorda e já tem uma mensagem da pessoa. Aí você responde, vai no banheiro e tem a mensagem da pessoa, você responde. Aí você toma café e tem a mensagem da pessoa, você responde. Aí você foi trabalhar, pergunta, você já foi trabalhar, você responde. Aí você, então, vai almoçar, a pessoa... Vamos ficar conversando enquanto a gente almoça? Você fica conversando enquanto a pessoa almoça. Imagine o dia inteiro, assim, até chegar a noite. Vamos dormir? Você já foi dormir? E vai se conversando o tempo todo. Imagine isso todos os dias, o tempo todo. Chega uma hora que você não aguenta mais. O celular vibra, você já está puto da vida. Você já está irritado com isso. Porque é essa pessoa que o tempo todo está te olhando, te visa o tempo todo, colado demais você o tempo todo. Então, quando a gente fala da... Quando eu estava falando da questão do lugar do analista, também penso por essa via. Que seria cansativo, seria paranoico, seria um analista que tudo sabe do outro. Então, tudo que você fala, por conta dessa questão, lembra lá atrás, que não sei o que, não sei o que lá? Isso é ok. No começo, você vai achar o máximo. Olha que lindo, nossa, como ele me explica legal. Olha, quase aquele efeito do signo, escutar alguém falando sobre o seu signo. Mas, imagina, tudo que você fale, o analista vem e dá sentido. Fala alguma coisa, dá sentido, fala, dá sentido, fala, dá sentido. Vai dar o efeito de uma proximidade excessiva. Então, voltando agora para a estruturação do sujeito. Então, a estrutura paranoica está no início desse processo e causa essa confusão, essa necessidade do outro, essa sensação de invasão do outro. Então, fica uma proximidade exagerada. Aí vem a pergunta, o que livra o sujeito dessa estruturação paranoica? Aí coloquei, que um novo outro apareça. Um outro para quem o pequeno outro olhe. Alguma coisa que esse pequeno outro deseje, que por desejar, e desejar nunca se revela algo fixo, causa uma dúvida para aquele pequeno sujeito que sempre foi olhado. Para quem meu outro olha, que não mais a mim? Então, é curioso isso. Porque chega uma hora, imagina que um dia a mensagem não chega para você quando você acorda, ou quando você almoça, ou sei lá, eu. Primeiro vem aquela sensação. O que está acontecendo? Será que a pessoa deixou de me amar? Deixou de gostar de mim? Por um lado, você sente essa falta de interesse do outro. Por outro, você vai conseguir almoçar fazendo o que você bem entende. Você vai conseguir fazer uma série de coisas sem ter que dar satisfação para alguém. Então, você, a um só tempo, fica num duplo lugar. De um alívio, de uma liberdade, e ao mesmo tempo, uma sensação de perder o olhar que me desejava. Por isso que eu coloquei a questão assim. Ferida narcísica por um lado, que você perde o final de desejo do outro, e liberdade por outro, pois agora o sujeito está livre para sair do jogo da imitação, e pode ser quem ele quiser. Freud entendeu isso dentro do complexo de Édipo. Chega uma hora, então, que o outro materno, que é uma função, olha para fora. A criança se vê por um lado fora de um lugar narcísico de ser desejado o tempo todo, por outro lado, livre para buscar o desejo em algum outro lugar. Então, obviamente, quando eu perco o olhar de desejo para mim, qual que é a pergunta que a criança vai se fazer, que eu faço, que o sujeito faz, que vocês fazem? O que eu tinha que eu não tenho mais que o outro parou de desejar? Então, esse pedacinho que supostamente falta em mim, é justamente isso que eu vou buscar no outro. Tanto é que a gente sai pelo mundo buscando algo em alguém que a gente não sabe bem o que que é, e quando a gente encontra supostamente esse pedacinho que falta no outro, nós nos apaixonamos pelo outro sendo um suporte desse pedacinho que supostamente me falta. Simples? Impossível, eu coloquei, né? Talvez, pois cairá na angústia de ter que desejar sem um modelo específico. Então, é dado início a uma jornada em busca de um desejo autêntico. Então, aqui tem a alienação dar início ao processo de separação. Então, veja que é uma libertação, mas qual que é a liberdade que a gente acaba tendo a partir de então? A liberdade de poder desejar sem um modelo que nos diga o que é esse desejo. E as pessoas chegam em nossos consultórios dizendo da estrutura do modo de desejar que ela foi orientada, que ela foi apresentada. e ela quer permanecer em seguida apesar de se queixar. A psicanálise precisa quebrar esse modo de desejo para o sujeito começar a forjar seu próprio desejo. Por isso que eu não posso, como analista, ficar enfiando o conteúdo meu. Porque essa pessoa substituiuia o modo de desejar de um pequeno outro da história dela para eu como pequeno outro. Para mim como pequeno outro. E eu não quero entrar como pequeno outro. Eu sou analista, eu entro como aquele que apresenta o lugar do grande outro. Tá bom? Então tem o texto. Se alguém quiser saber mais, eu indico esse livro aqui que chama Introdução a Jacques Lacan do Vladimir Safatle. É uma leitura, ele é curto e muito denso, muito rico também. Mas de qualquer forma, segunda-feira começa o nosso grupo a partir da questão da linguagem. É isso aí e um bom final de semana para vocês.